Estúdio Orelha! Espeitáculos lindos, trabalhando com uma arte que eu gosto muito, que é a arte do palhaço. E fiquei muito feliz de te receber aqui nesse projeto. Eu fico feliz nessas iniciativas que vão trazendo, armando espaços diferentes. É um privilégio. Obrigado pelo convite. Vamos registrar esse momento aqui que é muito importante, porque o Néstor tem uma carreira, uma história de vida. Segue trabalhando muito e tem muita história para contar. Néstor, eu queria que você contasse para nós, você veio de Buenos Aires, é isso? Eu vim de Buenos Aires, nasci em Buenos Aires, cheguei aqui já adulto, com filhos, coisa e tal. Assim, até que me perguntem o motivo da minha vinda para cá. Eu era dirigente sindical, eu trabalhava na alfândega e fui demitido por lei de segurança nacional. No golpe de 76. Aguentei um tempo, mudei de casa, de nome, de tudo, mas quando o negócio começou a apertar, tive que cair fora. E tinha já mandado um companheiro para aqui, para Porto Alegre. E digo, bom, vamos tentar localizar ele e viemos para Porto Alegre. Sendo que eu pensava que Porto Alegre era uma coisa tipo assim, a Bahia, aquela coisa paraisíaca. Quando eu cheguei aqui, digo, é meio estranho. Está meio diferente da Bahia. Sabe que descer ali na rodoviária, porque viemos de ônibus, claro, e milhares de fuscas alaranjadas aparecendo. Era uma coisa muito estranha. Um choque, foi um choque. Total. Expectativa versus realidade. Choque, não só a questão, digamos, visual turística que a gente possa ter, senão em todos os sentidos, são culturas que, hoje nem tanto assim, mas na época era muito diferente. Comida, maneira de viver, de tudo, tudo que tu possa imaginar. Buenos Aires é uma cidade que respira muita cultura. Pelo menos a minha experiência estando lá, acho que, nossa, é impressionante. Tem muitos cafés, muitos teatros, as pessoas falando de literatura, de teatro, de cinema. Aqui, eu acho que a gente ainda tem muito a ganhar. Buenos Aires, a capital, apenas a capital, deve ser mais ou menos duas vezes e meia, três vezes Porto Alegre. Mas tem 300 teatros. Nossa senhora, funcionando. Quando alguém me diz, conhece aquele restaurante? Deve ter uns 10 mil, não sei. Claro, alguns clássicos mais centrais. Gato Negro, Café Ana. Sim. E, sim, é outra questão. Mas tem as questões do Brasil, que são fortes. A questão cultural aqui, às vezes, não passa pelas vias de um teatro ou de uma livraria, passa por outros elementos também. Então, tanto que foi acontecendo, eu decidi ficar, comecei a trabalhar em teatro por um acidente, mas quando o acidente aconteceu, peguei com as duas mãos para me sentir melhor. E lá em Buenos Aires, tu não trabalhava com teatro? Sim. Também já. Como é que começou isso? Comecei em 71. Na época, eu estava estudando Filosofia e Letras e Filosofia e Letras tinha uma característica muito interessante. Era 20 mil alunos, 14 mil mulheres. Então... Era muito bom. Era muito bom. Então, eu estava numa noite, depois de uma série de embates políticos, caminhando com uma coleguinha, e eu, cheio de amor para a Darida, me disse, não posso caminhar, tenho ensaio. Opa. Ensaio de quê? E aí foi mortal. Isso foi em 1971. Posso entrar? Claro. Nunca mais. Tu te lembra o que é que tu fez nesse trabalho? Nesse teu primeiro trabalho? Sim. Era um espetáculo que se chamava para montar a Treumun. Treumun era o cavalo de um cacique mapute. Calfulcurá. Isso histórico, não é? E tem a guerra em que arrebenta com todos os sínticos, só que os sínticos resistem loucamente. E Treumun era um cavalo que era toda uma lenda. Quer dizer, quando o Calfulcurá morre, o Treumun continua comandando os malões. Olha aí. E eu fazia, na época, já um palhaço absurdamente fascistoide, porque fazíamos três palhaços, que eram os três generais, três comandantes em chefe. Isso no auge da loucura acontecendo lá. E era um espetáculo ligado à questão política direto. Então, a gente fazia em faculdades tomadas, em fábricas tomadas, em vilas. A minha estreia em teatro, estávamos estudando e deu um incêndio numa vila muito grande, a Vila Barro Flores, lá. E vira pedir alguma participação nossa, artística, para fazer um evento, para poder juntar as pessoas. E aí meu professor vira para mim e disse, Néstor, você poderia fazer uma pantomima. O que é pantomima? Aí ele disse, não, porque você é mímico por natureza. Aí, em dois dias, eu montei umas pequenas pantomimas, fui ver um filme do Marcel Marçal. Marcel Marçal é maravilhoso. Aí consegui uma roupa preta, maquiagem. Quando chegávamos na vila, eu escoltado por dois caras com 38 na cintura, entrando nas vielas, assim. Chegamos lá, tinha um palco de tábua de caixão de porto, aquela coisa, com um arquinho, assim, com uma lâmpada em cima. Tinha umas 30, 40 crianças quase subindo no palco, umas 300 pessoas em volta, assim. E o cordão da polícia com os cachorros. Nossa! Eu vi minha roupa, deixei ali, só tirei o sapato e subi direto. E, para minha surpresa, eu tinha montado um esquete com a realidade da Lira. E as pessoas ávidas por isso. Bom, para mim era mais emocionante que para eles, evidentemente. Essa foi a minha estreia, em 1971, como clown ou mímico. Ou alguma coisa assim. Ou alguma coisa que não sabia nem como se chamava. E ali você sentiu que era aquilo que você queria fazer para o resto da vida? Ou você só foi fazendo? Ou teve esse tesão, assim? O que acontece? Eu nunca pensei que alguém me podia pagar por fazer isso. Então, todos os primeiros tempos, fui contratado para um espetáculo infanto-juvenil, daqueles superproduções, lá por 1974, não me lembro. Mas os espetáculos que eu fazia eram mais na linha política, mais de batalha. Quando chego aqui e, de repente, vou dar aulas de teatro, porque esse preparo de estudo tinha muito forte de interpretação, aí me pedem para dirigir. E vai passando o tempo e, daqui a pouco, os espetáculos começam a se viabilizar economicamente. E, para mim, essa questão de que me paguem por fazer isso, que eu só apaixonei, era muito estranho. Era muito estranho. Mas foi acontecendo. Eu comecei, digamos, o primeiro espetáculo profissional que eu monto, se parava para o público. É o Rei da Vela, 1980, e que era proibido ainda, não tinha sido deliberado. Então, a gente vendia ações do Rei da Vela nos bares. Olha que legal. Então, tinha um canhão, tu destacava e era o ingresso. Tu ficava com a ação. Então, a gente, oficialmente, só fazia o ensaio. E aí saía para vender, para fazer render. Mas você vendia nos bares e era fantástico. Fantástico. Isso é legal tu falar, porque é uma pergunta que a gente que é do meio, sabe, trabalha com isso, mas as pessoas perguntam se dá para viver de teatro. Como é que uma pessoa que construiu uma história inteira em cima do teatro, que montou mais de 20, sei lá quantos espetáculos, já dirigiu, já produziu, enfim, uma história inteira de vida. Como é que tu sempre viu isso, assim, essa parte? Porque tem artista que não consegue viver do teatro. Tu sempre teve esse tino, assim, comercial, ou tu tinha alguém que te guiava, foi sorte? Como é que foi isso? A questão é para quem tu faz o espetáculo. Se tu está preocupado com o teu ego, os elogios que tu possa levar, tipo assim, eu quero me expressar e o público tem que me entender, cara, está difícil. Tu tem que escolher para quem tu está fazendo. Para mim não faz sentido fazer um espetáculo para a classe. Nunca fiz. Não é que eu estou contra a classe, eu sou da classe. Sim. Mas jamais faria um espetáculo para que essa classe venha me assistir. Estive com homens de perto, eu tive uma coisa muito interessante, perguntar o que tu mais gostas de homens de perto. O que eu adoro é que eu não conheço ninguém na plateia. Perfeito. Porque tinha um público pagante todo. Como é que surgiu a história do homens de perto? Como é que começou? Porque, porra, é um trabalho incrível e ao mesmo tempo simples, né? Sim. Homens de perto é assim. O Zé Vito Cacchelt começou comigo em teatro em 84, substituindo Camilo de Lelys em Raza Coração. Olha aí. E ele ficou muito parceiro do Oscar e eu vinha trabalhando com o Beretta. Só que, né, no determinado momento, estávamos os quatro, se tu juntava o dinheiro que tínhamos os quatro, não pagava o almoço de um. Estava difícil, num momento bem difícil. E aí a gente pensou, pelo menos, fazer um espetáculo que fosse divertido. Pelo menos vamos nos divertir um pouco. Sim. E se a gente botar, digamos, um teatro, 150 pessoas de média, nós pagamos todos os custos e tiramos uma grana. Perfeito. Só que eu sou meio chato. Se tu for fazer uma comédia, tem que ser muito bem feita, senão eu vou me sentir mal. Então, trabalhamos sete meses, cinco dias por semana. Olha aí que legal. Quando alguém me disse, ah, esse humor fácil, fácil deve ser a tua avó. Tem que mandar tomar no... Então vai lá e faz, cara. Vai lá e faz, então. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil porque se tu entra num espetáculo de humor, tu faz a primeira piada, não funciona, vai pra casa. Não tenho mais o que fazer. E aí quando estreamos, estreamos na Riggs, mas estamos esperando assim, botar 150, 200 pessoas num sábado, assim. Primeiro fim de semana deu 350 de média. Ih, papai. Segundo fim de semana deu 450 de média, de quinta a domingo. Bom, e só tínhamos reservado essas duas semanas. E já estava terminando o ano. Fizemos mais uma. E aí arrancamos no ano seguinte, com uma temporada no DC Navegante, dez semanas e dez semanas. Lotado. Lotando, lotando, lotando. Eu tenho uma lembrança de fazer uma aula de sapateado com o Beretta e o Oscar, eu acho. E a professora era muito gostosa. E eles não faziam a aula, cara. Eles ficavam me cutucando. Olha lá, olha lá. Lá no DC com o Rádio, que era um querido, né, cara. Era um sucesso esse espetáculo. É um sucesso, né? É um trabalho muito legal. E tu fala do humor e tu fala ser chato, né? Eu acho isso interessante, né? Porque as pessoas acham que quem trabalha com humor está sempre rindo, está sempre divertido. Fazer humor é muito difícil. É que o humor tem a questão. Tu pode fazer uma bobagem simples e ela funcionar. Mas para tu ter um espetáculo que tenha uma coerência. Por exemplo, o Homem de Perto, tinha gente da Clássica que me dizia eu não gosto desse tipo de espetáculo. Ah, que bom que tu assistiu. Não, não assisti. Então, tu está sendo preconceituoso. Porque, por exemplo, o espetáculo original, e agora tem várias partes dele, tinha uma cena de 18 minutos inicial que entrava de clown clássico, redondo, belíssimo. Clown. Puro. Claro, eu nunca contei para eles que era um trabalho de clown. Porque senão ia estar se preocupado com técnica, que não era a minha intenção. Mas tu colocou os elementos ali naquela cena. Eu fui trabalhando exatamente esses elementos de clown. Então, e tem uma série de questões técnicas que eu fui buscando. E sobretudo essa questão do clown, que ele não vai fazer humor em cima de detonar o outro. Ele vai fazer humor de bola nas costas. que é a encenação que te dá... Prepara toda a... A encenação que te dá a questão do humor. Então, tem muito, muito trabalho. Quantos anos já tem o espetáculo? Bom, este ano está fazendo 20. 20 anos de espetáculo. Então, tem ideia de quantas pessoas já assistiram isso? Um cálculo médio, assim, do público? Passou de meio milhão. Meio milhão de pessoas que assistiram esse espetáculo. Passou de meio milhão. É incrível, né? Tu viver isso, tu ter uma trajetória de vida e viver um espetáculo, um que faça isso, é incrível, né? Sim, sim. E, Néstor, falando de humor, quem é, assim, o cara que tu acha assim... Bom, esse aqui é... Tem uma pessoa, uma referência de humor para ti, assim, de... Bom, no Brasil tem umas figuras fantásticas, tá? Me lembro, nós fomos no Jô Soares e eu tremia, porque tu estava com o Jô Soares, o cara de uma capacidade. Tinha um Chico Anísio, que era maravilhoso. E o Brasil tem uma quantidade de... de comediantes, humoristas fantásticas. Até os novos agora. A gente está com uma coisa muito louca agora, de vindo muito humor, 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 humor. E que agora vem muito essa questão do stand-up. Que eu acho fantástico, porque a turma escreve e vai à luta. Mas também eu gosto muito do humor em que a encenação te dá. Então, tu pode contar uma história. Eu sou um contador de histórias. O Camilo, o Delelis, parece que tu faz uma espécie de... Não de novelas, mas de contos longos em que tu vai armando... Tem uma dramaturgia, tem uma história, tem um enredo. Eu gosto de contar histórias. E o stand-up é tiro rápido, no momento, microfone. Não é a encenação em si. Mas tem gente fantástica. Tem muita galera. E fazendo o movimento também, trazendo grandes plateias. Tem gente que... Sim, 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 sim. Perfeito. O que um ator precisa ter para chamar a tua atenção? Para te dizer, cara, eu quero dirigir esse cara, eu gosto desse cara. Como é que tu faz para escolher o teu elenco? Como é que funciona isso? Eu parto da ideia que todo mundo tem talento. O problema é o que tu faz com ele. Alguém com muito mais conhecimento falou que é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Eu diria que inspiração é 3%, 2%. Tu tem que ter muito trabalho e entender que só esse trabalho sistemático. É claro que o carisma de cada um... Eu trabalho com caras muito carismáticos. Sim, incríveis. Extremamente carismáticos. Mas, por exemplo, eu montei Inimigas Íntimas com a Fernanda Carvalho Leite, com a Fera Leite agora, e a Ingra Liberato. A Ingra nunca tinha feito comédia. Então, ficamos muito tempo trabalhando esse lado nela de evoluir, de buscar várias técnicas, clown e coisas. Quando ela entrou no palco, eu chorava de rir, de ver a Ingra fazendo bobagem. Saiu? Então, é isso que ela tem. A Ingra é uma dessas pessoas em que tu diz assim, vamos fazer 200 vezes, e ela vai, para aquecer já faz 10, e depois faz mais 200. Ela está ali, está afim de fazer. Acho que um ator não pode ser preguiçoso para começar e tem que ter muita disciplina. O resto acontece. Se tu pensa que com o teu talento vai sobreviver, primeiro é que tu vai ter que ter atenção em tudo. Ou seja, a fantasia de que eu sou ator, alguém vai vir me contratar e me carregar para... e me dar tudo o que eu mereço, todos nós merecemos, não existe. Tu vai ter que ir atrás de produzir, de batalhar. apresentar é uma hora e meia. Às vezes... Menos, um pouco mais, talvez, né? Mas chegar até lá significa centenas de horas de trabalho. E a gente estava falando aqui uma coisa interessante. Cara, uma trajetória gigantesca, mas há pausas no meio de tudo isso. Quando tu não está fazendo teatro, o que tu gosta de fazer? Há muitos anos atrás eu tive essa coisa de fazer com a música ou o teatro. O teatro era muito forte. E eu tinha que ir trabalhar, eu tinha que ir a casar muito jovem. Então, não tinha como fazer várias coisas. Então, eu entrei pelo lado do teatro. Mas a música é uma coisa que me puxa demais. Em 81, eu estava ensaiando Maratzade. Maratzade. O ano que eu nasci, em 81. Bom, o que acontece? Maratzade tem uma música, uma trilha original, que eu nunca consegui. Na época, não tinha internet, nem nada parecido. E as comunicações eram ruins. Nunca consegui a trilha. Para poder ensaiar, eu peguei o violão com as três notas que eu sabia e fui compondo algumas coisas. Enquanto buscava algum... Trecho, alguma referência. Alguém que pudesse compor essas coisas. Ah, perfeito. Só que como eu não era conhecido, as pessoas não davam a mínima. Me lembro que sim, apareceu um menino que disse, não, não, eu vou fazer. Então, ele me trouxe um... Gostou? Sim, mas nós temos que cantar isso. Não, não, mas olha só. Virtuais. Então, eu continuei compondo essas coisas muito básicas. e, de repente, alguém me disse, Néstor, vamos fazer com tuas músicas. Não, são... E aí... Aí veio a segunda parte. Precisava que alguém fizesse os arranjos, armassem essa coisa musicalmente. E saímos a buscar... Me lembro... Músicos conhecidos da época. O Breda, que estava iniciando comigo... Esses músicos... O Breda, o Marcos Breda. O Marcos Breda. Tem uma cena maravilhosa, que é assim... Nós pediram uma fita com as músicas, gravar com violão, com alguma coisa, para entender o que tinha que fazer. Dizem, ah, tem gravador lá em casa, podemos ir lá em casa. Dez e pouco da noite, entra um bando, não sei, isso, sete com violões, bumbos, coisa e tal. Os pais do Breda, de pijaminha, no semi-escuro, na sala, vendo TV, e nós passando por eles. Boa noite, boa noite. E aí, entramos no quarto do Breda e começamos... No quarto. É, no quarto. Com aquela pequena banda. Sim, tentando gravar. Ali, pela uma da manhã, abre a porta e o pai do Breda diz assim, seguinte, eu sei que vocês não vão parar, mas, pelo amor de Deus, pode mudar de música? Essa não dá mais. E aí, o que aconteceu? Eu conheci, no aniversário, um cara pianista meio louco. Eu estava com o violão, tentamos cantar alguma coisa juntos e era impossível. Nem ele sabia o que eu tocava. Estava querendo? Nem eu, do que ele fazia. Daqui a pouco, eu toco uma do Mará e ele entra no piano e fica lindo. E foi ele que foi para o palco. Olha aí. E estreamos... E isso é muito no palhaço que você está falando, né? Porque você precisa tocar, então eu vou pegar aqui o que eu tenho, vou fazendo, vou levando, e aí vou sentindo no feeling as coisas, vou farejando e vai surgindo, né? Mais de 40 anos depois, tem pessoas que ainda se lembram. Ah, Mará, o que aconteceu? Nossa, a reforma... Ah, tu não tem uma fita nessa marinha? Não, não tem. Nunca teve uma gravação decente. Olha aí. Pessoal, a gente está batendo um papo aqui com o Néstor Monastério, diretor, ator, produtor, pai, filho, espiritualista, radialista, um pouco de tudo. Está bem legal. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, já já a gente está voltando. Agradecer aqui os nossos apoiadores do Estúdio Orelha, o Bazar da Lima, a Livraria Sapiens, a JF Parrigia e a todo mundo que está chegando aqui para colaborar com esse projeto tão bonito onde a gente está aqui de orelhas em pé trazendo pessoas com histórias incríveis para deixar registrado e divulgar o trabalho. Tem muita gente boa aqui em Porto Alegre, tem muita coisa legal para a gente conhecer. O Néstor é uma delas e já já a gente volta. Estúdio Orelha Estúdio Orelha de volta aqui a gente está com o Néstor Monastério, ele que um espetáculo já há mais de 20 anos, já acessou mais de meio milhão de pessoas, cheio de história para contar, não vai dar tempo, a gente vai ter que fazer o programa do Néstor uma vez por semana aqui para poder aproveitar bem o bate-papo. Néstor, tu falou aqui do Breda, falou várias coisas legais, já teve no Jô Soares, que outras coisas bacanas que tu acha que fazem parte da tua trajetória, que marcam o teu trabalho? Eu brinco que não tenho currículo, não tenho prontuário, não tenho muita coisa. Eu me lembro, por exemplo, o espetáculo meu inaugurou a Casa da Cultura Mário Quintana, a Bruno Kiefer. Olha aí. E é engraçado, a Bruno Kiefer ia ser patrocinada, bancada pela CRT, antiga CRT, Companhia Regrandense de Telecomunicação. Quando eu decidi montar Orquestra Senhoritas, alguém falou assim, um Vaudevil, como é que vai fazer isso? Não conhecendo o texto, evidentemente, só vai opinar isso aí. Sei que chegou nos ouvidos do presidente e decidiu cancelar o patrocínio. Eita maravilha. Aí a Aniceia Brasil, maravilhoso, e o Sérgio Nápi, decidiram bancar de qualquer maneira. E aí estreamos, inauguramos o Orquestra Senhorita, que foi um sucesso estrondoso. Ele lotava. E vem o presidente do CRT e diz, mas que espetáculo lindo, você deveria viajar para a Europa? Cortou a nossa verba. Então está. Era um espetáculo fantástico. Eram sete atores, os quais seis como mulheres, mas mulheres, mulheres, era um trabalho muito dedicado, muito difícil. Difícil de fazer. Difícil, claro, de muito bom humor, mas também era uma trágica comédia, então tem uma questão dramática, densa, muito linda. eu tenho a sorte de ter tido sucesso com uns oito, dez espetáculos. Dizem, o teu é um grande, de grande sucesso. Não, eu dirigi um cem, significa cada dez, errou nove. Perfeito. É, errar, errar para acertar, né? perfeito. Teve algum assim que tu ficou frustrado, assim, que tu disse, mas esse espetáculo aqui, eu tinha tudo, dei minha alma, eu tinha tudo para dar certo, daqui a pouco não acontece. tu dá sempre tua alma, mas teve alguns, por exemplo, o fracasso com que a gente ganhou mais dinheiro foi o Vida Muda, que era um espetáculo mudo, belíssimo, as pessoas, a classe, amava o espetáculo, mas o público não chegava lá. E em função disso, decidimos, num janeiro, que tínhamos ganho a Teatro de Câmara, fazer mídia com outro grupo. Aí se juntaram o Beretta e o Zé Vitor e criaram o Porto Verão Alegre. Toma. A partir de um fracasso, surge um projeto que é um sucesso gigantesco. Outro espetáculo que eu amei, que foi o Conselho do Amor, que eu fiz em 2003, era um espetáculo belíssimo, só que pesado para quem tem uma questão com a religião mais próxima e mais limitada, porque não é um espetáculo que está contra a religião, se não contra as coisas da igreja e do ser humano. E era um espetáculo muito, muito bonito. E aí, naquele ano, a gente estreia Homens de Perto. Homens de Perto, numa única apresentação, faturou mais do que o Conselho do Amor em toda a temporada. Está entendendo? Então, era um choque. Eu faço um espetáculo denso, poderoso, nada. Então, aí comecei muito a questionar o que eu estou fazendo, para quem? E esse, para quem, eu estou fazendo o fundamental. Muitas vezes, falei que se eu faço um espetáculo, minha mãe não entende, eu estou errado. Sim. Minha mãe era uma pessoa simples, de uma cultura muito ampla, no sentido de que ela viajou, viveu, mas a educação formal dela foi muito limitada. E penso isso com respeito ao público em geral. É, você tem que entregar um produto, e esse produto tem que ser consumido. Aquela frase que dizia, o público não me entende, não existe. O público está frio. O público não está frio. Você está frio, filho. O que você quer fazer? Ensaio com o público? Aquecimento? O teu espetáculo está fraco, está com problema. Também me lembro disso, de uma vez tinha a antiga TV Com, e chamaram uma mesa redonda, e sem me dizer qual era o tema. E quando chegamos lá, não me lembro se não era o Túlio ou o Milma, que encabeçava. E a questão era, o que fazer com essa crise de público? Quando eu ouvi isso, a gente falou, crise de público? Pode ter crise de espetáculo, mas crise de público, o público não está em crise. Nós, eu não estou em crise com o público. O público tem sido o meu maior patrocinador em todos esses 40 e poucos anos que eu faço espetáculos profissionalmente. Profissionalmente, para o público. Para o público. É muito importante isso. O que que hoje, hoje nós estamos em 2023, pós-pandemia, o que que mudou na tua vida, o teu olhar diante da arte, do mundo, o que que muda depois da pandemia? Como é que tu te sente produzindo, sendo um homem do teatro, depois da pandemia? A sensação que me deu é que o mundo está com uma ansiedade de viver mais coisas, porque percebeu que a vida pode ser muito curtinha. Então, terminou a pandemia, as pessoas vão para os bares, vão para os teatros, vão para o cinema, vão fazer. Então, está em nós oferecer espetáculos, tanto de mais denso ou de puro entretenimento, para esse público que está ávido. Porque é ali onde, na verdade, a gente discute a vida. num palco, tu faz a tua proposta e o público pode te mandar pastar ou te adotar e vir. Sábado passado, fizemos uma apresentação do Porquê Casamos, que é o Beretta e a Suzy, lá em Carlos Barbosa. Termina o espetáculo, que foi uma dificuldade total. Por quê? Porque dois dias antes o Beretta quebrou a perna. Eita! Mas ele é tão louco. Eu vou. Eu vou. Não tem ninguém que vai me tirar. Me lembro uma vez que ele quebrou a perna quando fazíamos sopa de palhaço e eu falei, assim, nenhum problema, eu entro. Nem brincando. Imagina que ele ia me dar chance. E esse saldo, estávamos lá, termina o espetáculo, veio um casal e me disse, Néstor, nós ficamos, há muitos anos assistimos o espetáculo teu maravilhoso que era o Bela Tchau, que foi um sucesso belíssimo, né? Bela Tchau e tu não tem como voltar. E aí eu contei uma história que tinha acontecido quando a gente fez o Vermelho, se fomos para Carlos Barbosa, em que terminamos de montar tudo e me mandei para o Vale dos Vinhedos comprar uns vinhozinhos, um queijinho, um kitzinho, entro naquela loja que vende queijos, copas e tal e o dono me disse, tu é o Néstor do Monastêrio? Eu sou. Olha que legal. Tu não vai voltar com o Bela Tchau? Não, já passaram 20 anos e não vai rolar. e o cara que estava falando com o meu caso ele disse, nós somos o dono da loja. Nós queremos que tu volte de qualquer maneira. Depois veio outro cara com, eu tenho um convite para vocês. Eu para assistir agora dia 8 de maio de 2009. Nós tínhamos ido com Vermelhos e ele trouxe o convite daquela época. Ou seja, a gente vai marcando as pessoas através do nosso andar por ali e modificando, assim seja uma vírgula, um momento, uma lembrança. Nós vamos semeando lembranças para as pessoas. Isso é uma tarefa fundamental e primordial que nós temos. Teve um dia, Néstor, teve um dia quando este menino aqui era muito pequeno que tinha descoberto que era adotado, que a mãe tinha falecido no parto, o pai tinha morrido logo depois e logo depois o pai adotivo também foi embora, que essa criança estava meio perdida e foi olhando para o teatro que ela encontrou um rumo para a vida dela. Tu não estava nesse palco, eram outros atores, era o Zé Adão Barbosa, me lembro como se fosse hoje, mas é exatamente isso que tu fala. A importância do teu trabalho é muito grande, não é uma vírgula. Tu é um homem do teatro, tu é um homem que permite com que o público sonhe e continue pensando porque a gente vive numa sociedade, num mundo e viver, eu acho que em qualquer momento da história da humanidade é pesado, se tu parar para pensar a gente está pendurado numa bola sem saber de onde veio e para onde vai e a gente precisa de alguma coisa e os homens do teatro, os homens que fazem arte, as pessoas, as mulheres, enfim, todo mundo que trabalha com arte traz para o público uma sensação naquele momento um flutuar onde tudo vai embora e a gente fica hipnotizado nessas histórias que as pessoas sensíveis e chatas como tu diz, porque tem que ser chato para insistir, para querer, para fazer aquilo que está dentro da gente e ir para fora, tu faz isso muito bem, não é à toa que tu tem a tua trajetória, é emocionante te ouvir falar com uma simplicidade, com uma... cara, com frescor, assim, né, conversando e aí eu te pergunto, quantos anos hoje de carreira? 52. 52 anos de carreira, o que que te dá tesão, assim, para continuar o que que tu quer ainda, o que que tu pensa? Na verdade, não é tesão, é desespero, se eu não estiver no palco, não fizer alguma coisa, eu começo a buscar terapia ou alguma coisa, ah, tá me sentindo... Começo a trabalhar, me esqueço total, é uma necessidade de vida, eu respiro através do que eu... não é por aparelhos, respiro por teatro, por teatro, tá buscando... Tu tava falando agora, me lembrei, 1992, eu montei três espetáculos, um em São Paulo, Rei do Brasil, outro aqui para meu grupo, que chamava Cassino Atlântida, e outro em Ijuiz, Santo Ângelo, que se chamava La Nona, que ficou 22 anos sem o cartão. e na época não existia ainda a descentralização, mas tava querendo iniciar, e chamaram da Restinga pra fazer uma apresentação através da prefeitura, acho que era assim. Eu fui lá e tinha um salão paroquial com um palquinho que não dava pra fazer stand-up, imagina, era um espetáculo com o tamanho do Cassino Atlântida, era um espetáculo mais encorpado. Então, eu digo, temos que produzir um tablado na frente e tanto, portanto, sim. Aí eu carreguei tudo que era possível de equipamento, que era fazer um espetáculo com tudo, lindo, bonito, som, luz, tudo. Passamos dias trabalhando lá, montando palco, cenário, tá. Aí começou a apresentação, tinha umas 20 pessoas pra assistir. Eu tava meio decepcionado. Tá. Começa o espetáculo, cinco meses depois, levanta uma pessoa e vai embora. Levanta mais uma, duas, três, cinco e vão embora. Eu já queria chorar, me jogar. Daqui a pouco, essas pessoas começaram a voltar com os amigos e familiares. E começava a entrar gente e lotou aquilo. Não sei se, que quantidade, tinha cento e poucas pessoas quando terminou. Mas era assim, eles não tinham informações suficientes sobre o que nós íamos fazer pra entender que podia ser uma coisa... E tava amando isso aí. E, cara, o público tá aí, tá louco pra gente fazer coisas que têm a ver com ele. que têm a ver com... E nós temos que oferecer isso aí. E aí volta aquilo que tu falou antes, né? Tem que pensar pra quem tu vai levar e como que essa pessoa tá podendo receber isso, né? Exato. Porque às vezes eu quero dizer uma coisa, mas eu tenho que mudar um pouco a figura de linguagem pra chegar até aquele público. Porque o público tá lá e ele quer. Isso é muito legal. A gente vai também, eu, o Tuta Camargo, a gente viaja, às vezes pega cidadezinhas e acontece isso, começa o espetáculo, o pessoal tá conversando, a gente vai ser uma porcaria. Daqui a pouco se cria aquele ambiente e tu consegue fazer a coisa rolar, né? Eu acho assim que qualquer história bem contada, bem contada, desde que tem... Eu tenho algumas milhares de histórias, mas tem uma interessante. Eu acho que foi em 93, eu montei um texto que se chamava Príncipe Azul. É uma história densa. É um casal de 16 anos que eu conheço na praia, se ama loucamente o verão todo, quando chega no final do verão decide não mais se ver até 50 anos depois. A peça começa 50 anos depois. São dois homens. Olha! Tá? Então, é um texto difícil, lindo, delicado, emotivo pra caramba. Mas eu não alterei o nome, deixei Príncipe Azul. Aí a gente foi pro festival de São José Réu Preto. Era muito legal esse festival. E tem uma cidadezinha próxima que se chama Santa Fé, com o limite com o Mato Grosso, que queria aproveitar alguns espetáculos do festival e... Botar na programação lá também. Isso. quando vieram o Príncipe Azul, manda. Chegamos lá pra apresentar e tinha umas 600 pessoas, mais da metade eram crianças. Esperando outra coisa. Estavam esperando o Príncipe encantado, não sei o quê. Digo, estavam roubados. Começou... Digo, vamos fazer com tudo. Começou o espetáculo. Daqui a pouco qualquer barulho foi desaparecendo. Rolou o espetáculo. Termina o espetáculo. E pessoas com lágrimas nos olhos, crianças, adorando, vindo nos abraçar. Viram a história, independente se era... Ou seja, se tu tem a capacidade de contar uma história bem contada... É pra qualquer público. Exato. E cada um vai ler do seu jeito, mas ela vai ser boa. Exatamente. Perfeito. Néstor, e pra gente ver as tuas histórias agora, o que tem pra nós assistir, o que está rolando? Bom, eu estou agora retomando aos poucos. Eu estou me dando alguns prazeres. Montei, há uns anos atrás, o Sexteto, que é uma banda de pura bobagem. Uma banda de pura bobagem. De pura bobagem. Começa dizendo nós somos o Sexteto porque somos seis. e depois esse projeto maluco que surgiu por acidente, que me pediram, o Fernando Major, parceiro, amigo, irmão, me pediu, disse, por que tu não monta um show com músicas em espanhol, que as pessoas... quem vai querer fazer esse espanhol, Paulo? Então montamos um espetáculo chamado Seres Imaginários, também o Fernando botou o nome. Gigardel Afitopaz. E para... Nosso susto completo, Elota. Olha que legal. Nós estávamos fazendo lá no bar, e Elota. No bar que tu fala? Bar do Nito. Bar do Nito. Tem uma data fixa ou vocês vão ter que ficar de olho na agenda? Agora vai ser agora dia 18, que tem programação aos domingos, que não tem... Porque normalmente a tradição do bar é música samba e coisa de tal. Samba, tá para dançar. Mas aos domingos tem uma programação de espetáculos de teatro ou de shows que não seja especificamente disso. Então nós vamos fazer agora dia 18 e depois dia 6 de julho, porque para 18 já está praticamente lotado. Então vai marcando. Coisa boa. Vamos fazer uma vez que ela está... Mas para nosso susto, Elota. Também fizemos lá no bar aquela bobagem completa que se chama Humora Milanesa. São textos de humor com música do Adoniram, que fazia Torresma Milanesa. Então, com quatro músicos. E eu me divirto muito e o público acho que está bem, porque também está... Está comparecendo. Estão fazendo pequenos espetáculos e, claro, estou bolando coisas maiores, mas ainda vendo para onde o bicho dispara. Por quê? Foram destruindo as temporadas. Então, o que acontece? De repente, você pode entrar em um projeto e montar um espetáculo enorme. Gigante. Gigante. e depois faz o que com ele? Bota no bolso? Eu não tenho a mínima paciência para fazer isso. E não tem tempo para isso. A vida passa muito rápido para me dedicar um ano para um negócio lindo e depois empacota e bota fora. Sim. Tem uma coisa dos editais que acabou gerando esse movimento. Eu não sei se foi só isso. Eu acho que conseguiram criar o teatro sem público. Pois é. Porque tu faz um projeto em que pode pagar o cenário. O cachê de ensaio, o cachê disso. E tu tem a obrigação de apresentar oito vezes. Já vi uma coisa dessa. Chegar lá tem cinco pessoas assistindo. Não interessa. Tu vai receber igual. Terminou e terminou. E o Sator já está indo para o próximo cachê. E para que tu faz isso? Qual é o motivo? Eu prefiro trabalhar num banco. Sim. É mais honesto para mim. realmente isso. Não, 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 não faz sentido. Já te digo, meu maior patrocinador sempre foi o público. E para ele que eu vou. Isso. E essa questão dos editais, do espaço, do período de tempo que tu passa dentro do teatro, é impossível tu criar plateia com dois finais de semana. Não. Se tinha aí oito finais de semana, era mínimo, pegava no mínimo dois meses, né? Aí tu trabalhava, tu fazia, acontecia. Isso é uma coisa que eu acho que dentro das políticas públicas que a gente tem, da cultura, aqui em Porto Alegre, vou falar daqui porque é onde a gente trabalha, tem que, a gente tem que, de alguma maneira, retomar isso e falar sobre isso. Sim, sim, sim. Perfeito. Néstor, estou muito feliz de estar contigo aqui. Eu que estou. muito bom aprender. A gente está aqui com as orelhas do Estúdio Olheira abertas para isso. Quero trazer o Dilmar aqui, Dilmar Messias, quero trazer a Adriane Mótula. Se tu tiver outros artistas aí que tu acha que tem que vir, vamos trazer para cá. Os sobreviventes. Isso, isso, isso. Muito importante. E obrigado, né? Claro que a tua vinda de Buenos Aires para cá, da Argentina para cá, não foi assim, ah, quero ir para lá, foi uma decisão política, né? Mas obrigado por tu contribuir para a cultura no nosso país, por produzir tanta arte aqui para a gente e permitir que a gente possa sentar e assistir colegas do teatro, pessoas muito bem dirigidas, né? Muito obrigado. A Vida é Muda foi um espetáculo que me marcou muito, sabe? Foi muito legal. Foi onde eu comecei a olhar para o que eu queria fazer como palhaço, sabe? Eu disse, cara, dá para fazer isso. Porque eu estava no mundo do circo apenas, né? E fazia teatro, fazia palhaço na rua e tal. Daqui a pouco eu disse, cara, dá para fazer isso. Aquilo tudo mudou. Mudou muita coisa no meu trabalho. Então, muita gratidão, assim, e que a gente possa se encontrar e fazer mais coisas juntos aí. Eu que agradeço e acho fantástico essa questão de cruzar gerações, cruzar trabalhos. A Lolo, a Luísa Palauro, me corava os outros dias. tu tem um legado que tu tem que começar a transmitir para as pessoas. É a maneira de transmitir através do espetáculo. Mas é que o espetáculo, ele chega uma hora que tu tem que registrar e eu acho que isso é importante. Conta comigo para fazer isso. Ela me disse, por que tu não faz uma residência clown? Estou pensando, possivelmente, fazer isso. Já tem uma aqui. fazer uma espetáculo de um trabalho, não curso, senão uma... Um trabalho mesmo, uma pesquisa, para alguma coisa. Exatamente. Olha aí, pessoal, está acabando. Falamos aqui com o Néstor Monastério, um homem do teatro. Outro dia, a gente vai fazer um podcast para falar só sobre o palhaço. Vamos. Aí vamos falar sobre palhaçaria. Fechado. Hoje a gente queria conhecer um pouco mais, lembrar um pouco da história. E vocês que estão assistindo, se inscrevam no nosso canal, comentem aqui, compartilhem, sigam o Néstor Monastério, está lá no Instagram, pode acompanhar ele. E um beijo para vocês, muito obrigado, até a próxima. Néstor, obrigado, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.